Bota a cabra pra derra Poxa, que brincadeira é isso daqui, hein? Ai Bossa, Anipopopô Eita, amoresta Deixa ele brincadeira, que isso aqui é a música nova do Gato, mais fureira do Brasil Ó Bossa, Anipopopô Eita, amoresta Calma aí, Maquimodo, calma aí, Maquimodo Assim, ó Era em plena sexta-feira Bem de tardezinha, tava um clima bem legal Quando que do nada apareceu no meu quintal Uma cabra danada que berrava bem legal É o que, ó? Era em plena sexta-feira Bem de tardezinha, tava um clima bem legal Quando que do nada apareceu no meu quintal Uma cabra danada Alô, Babal do Fandeiro, vem pra cá, potência Canta aí, vai Bé, 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 nas fogueiras de São João Bé, 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 vou acender a fogueira Vou brincar a noite inteira, dando viva São João Deixa eu cantar Bé, bé, pega a boca, tá cheia de custo Um guri Bé, bé, bé Vou acender a churrasqueira A churrasqueira é uma fogueira Viva São João Daquele modelo Bora, meu parceiro, depende o paredão Acenda a fogueira aí, potente Vamos junto, é nóis Isso é bondido, o gato preto Agora dá uma murecha, viu? Era em plena sexta-feira Bem de tardezinha, tava um clima bem legal Quando que do nada apareceu no meu quintal Uma cabra danada que berrava bem legal Era em plena sexta-feira Babal tá ali com o pandeiro, com a murecha batendo e cagando no estúdio Quando que do nada apareceu no meu quintal Uma cabra danada que berrava bem legal Bé, 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 nas fogueiras de São João Bé, 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 vou acender a fogueira Vou brincar a noite inteira, dando viva São João Agora dá uma murecha Bé, 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 nas fogueiras de São João Bé, 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 vou acender a fogueira Vou brincar a noite inteira, dando viva São João O som que toca no seu paredão Oh, daquele jeito Isso é bondido, o gato preto Ai, Aurobugi do Carvaco, tamo junto O Araguano estourado O Araguano estourado O Araguano estourado O Araguano estourado O Araguano estourado